Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Bepro, eu sou o Lincoln Oliver e hoje eu vim responder a um dos comentários que vocês deixaram em outros nossos vídeos de que é como fazer uma tabela de frequência no Power BI. Você pode estar se perguntando, mas Lincoln, o que é tabela de frequência? Nunca coloquei tabela de frequência aqui nos comentários. Pois é, vocês descreveram o problema para a gente. Na verdade, a nomenclatura para o que vocês descreveram é tabela de frequência. A gente vai ensinar exatamente como é que se faz esse tipo de cálculo hoje no Power BI de maneira super, super fácil, super simples. Em menos de 10 minutos está pronta a nossa tabela de frequência, que é uma análise extremamente importante, principalmente para as vendas, super bacana aí para você que quer enxergar a frequência de uma certa ocorrência ao longo do tempo. Então já vai deixando seu like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal da Academia e Vivó para virar um verdadeiro expert na área de dados. Perfeito, bora lá para mais uma aula de Power BI. Dessa vez com a dúvida do nosso amigo Lucas Fufino. Hoje a gente vai aprender a fazer uma tabela de frequência no Power BI. Se você não sabe o que é uma tabela de frequência, dá uma olhada na nossa dúvida deixada aqui para o nosso amigo Lucas Fufino. Ele diz aqui que ele está com uma forte questão, que nos dados dele, ele tem um código único de cada compra. Então ele está falando aqui de uma lista de vendas, já numa base de dados que ele vendeu alguma coisa e cada compra ali efetuada pelo cliente, cada linha eu tenho um código único, tá? E cada linha é um produto dessa compra. Então eu tenho a primeira compra lá e ele fala exatamente disso aqui, ó. Ou seja, as primeiras três linhas são da compra da Maria. E nessa base eu tenho um código único daquela compra, tem um cliente ali que é Maria e cada linha representa um produto. Então a primeira linha é o shampoo, a segunda o sabonete e o terceiro a escova. Então para a compra da Maria eu tenho três linhas na minha base de dados. E ele quer fazer um gráfico onde no eixo X a gente mostre a quantidade de produtos comprados por pessoa. Então eu quero saber quantas compras de três produtos eu tive, quantas compras de quatro produtos eu tive e assim por diante. E isso é chamado com uma nomenclatura mais técnica de tabela de frequência, tá? Com que frequência as pessoas fazem uma compra de três produtos, de quatro produtos. Você consegue utilizar isso como uma análise muito bacana para entender ali melhor o seu mercado e criar estratégias de venda que façam mais sentido para o seu negócio. Mas na prática, como é que a gente faz isso dentro do Power BI passo a passo? Então a primeira coisa aqui para a gente descobrir, a gente trouxe uma base de dados aqui que traz exatamente esse exemplo. Então as primeiras três linhas aqui são exatamente, inclusive da Maria aqui, com shampoo, sabonete e escova. A tradição ficou meio um pouquinho bagunçada aqui porque a gente fez, gerou a base de dados automática e não pegou ali direito a letrinha que estava escrita, tá? Mas isso aqui não importa para o nosso exemplo. Então aqui eu tenho a compra da Maria, tenho o código único dela aqui. Tem a compra do João, que só teve dois produtos aqui, né? Outra compra da Maria aqui, que teve dois produtos também. E assim vai. E aí eu tenho vários clientes diferentes aqui, com várias compras diferentes. Lembrando que cada linha aqui representa um produto daquela compra. E para eu saber aqui definitivamente o que eu quero, eu tenho o código único da compra. E aí a primeira coisa, como é que a gente faz isso no Power BI? Da maneira mais fácil e rápida possível, sem você ficar quebrando extremamente a cabeça com fórmula, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai usar a funcionalidade de agrupar por do Power BI. A gente já vai ver porque a gente precisa dessa funcionalidade. Aqui a gente vai em avançadas, tá? E eu vou colocar aqui as minhas colunas categóricas. O que eu chamo de colunas categóricas? Minhas colunas que só têm valores únicos aqui, tá? Para esse exemplo, você pode pegar só o código da compra e o cliente é o suficiente. Pode pegar até só o código da compra, tá? Não tem problema. Eu vou pegar as duas aqui, mas funcionaria do mesmo jeito se eu pegasse somente o código da compra. Então, o código da compra é o cliente, porque eu sei que aquilo ali não vai mudar por compra, tá? Se eu tivesse, se eu por um acaso, dentro da sua base de dados, tivesse clientes diferentes dentro da mesma compra, aí você não poderia colocar o cliente aqui, tá? Isso aqui é porque esses são os valores únicos da nossa base. E aqui embaixo que vem o pulo do gato. Aqui, a primeira métrica que a gente vai botar é a quantidade de produtos. E a gente vai, basicamente, contar linhas. O que o Power BI vai fazer aqui? Ele vai pegar cada código e cliente que eu tenho aqui e vai contar a quantidade de linhas que a gente tem. Por isso que a gente não pode botar o produto aqui. Então, ele vai contar a quantidade de produtos por código de compra e cliente. E a gente também vai colocar uma outra informação aqui, uma outra direção que a gente vai chamar de tabela. E aqui, a gente vai trazer todas as linhas. Isso é para a gente recuperar a informação de produto depois que a gente tiver a informação de linhas aqui, tá bom? Então, eu vou dar ok. O que ele trouxe aqui? E agora, ele juntou a tabela. Ele consolidou a tabela aqui por cada código de compra e produto. A gente pode ver aqui que não tem mais as primeiras linhas da Maria. E ele contou quantas linhas a Maria tinha no código de compra 1 aqui. Então, ele tinha três linhas. Ou seja, três produtos ali. Exatamente como o exemplo do nosso amigo ali. E aí? Mas aí, eu preciso ver os produtos também. Eu preciso fazer uma análise com os produtos também. E agora, o que eu faço? Para isso que a gente trouxe essa tabela aqui. Essa tabela aqui vai ter todas as informações dessa compra da Maria. Então, a gente pode trazer de volta essa informação para cá, simplesmente clicando nesse filtrozinho aqui dessa coluna. Você vai tirar essa caixinha aqui para não trazer um prefixo aqui chamado tabela. Isso é completamente desnecessário. E aqui, você seleciona só as colunas que você tinha tirado antes da base de dados. Nesse caso aqui, só a coluna produto. E, voilá. Agora, eu tenho o código da compra, o cliente, a quantidade de produtos daquela compra e também o detalhamento de produto. Então, tão simples quanto isso. Você vai fazer isso na sua base de dados. Agora, a gente vai fechar e aplicar para ver na prática como é que a gente cria aquele gráfico, então, que é molezinha, molezinha a partir daqui, tá? Gente, já terminou aqui a nossa base de dados. Como é que a gente faz agora? Vou criar o gráfico aqui exatamente como ele queria. O que eu preciso? Eu preciso da quantidade de produtos no eixo X. Então, eu vou trazer aqui a quantidade de produtos no eixo X e o código de compra eu vou trazer aqui para o eixo Y. Atenção, o importante aqui é que você não pode somar o código de compra, porque o código aqui é um número. Se você tomar ele, você vai ter um valor completamente absurdo. Você quer saber quantas compras foram feitas com a quantidade de dois produtos. Quantas compras foram feitas com a quantidade de um produto. Então, aqui você vai mudar isso aqui para a contagem distinta. Porque aí você vai contar ali somente os valores únicos aqui. Então, eu tive 34 compras com um produto, 15 compras com dois produtos e uma compra aqui com três produtos. O que parece bem razoável aqui. Foi uma base gerada completamente no aleatório aqui, tá? Mas você consegue ter essa análise muito fácil. Também é comum a gente ver essa análise em tabela, tá? Então, trazer aqui a quantidade de produtos. Vou colocar aqui não resumir para ele não somar. E aqui eu vou colocar o código de compra com contagem distinta. E aí, pronto. A gente teve 50 pedidos no total. Se eu olhar lá na minha base de dados, pegar o maior número de código de compra aqui, a gente teve exatamente, de fato, 50 compras. E quando eu faço a contagem distinta, eu chego no mesmo número, porque é a quantidade de compras que eu tive. E agora está distribuído aqui bonitinho pela quantidade de produtos. Super simples, super fácil aqui no Power BI. Em menos de 10 minutos está pronta essa análise. E se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like aqui embaixo. Comenta para a gente o que você quer ver nos próximos vídeos. Se você já conhecia essa análise de tabela de frequência ou não no Power BI. E não se esquece de se inscrever no canal. Porque se você deixar o comentário aqui embaixo e não se inscrever no canal, pode ser que você não seja notificado de quando sair o vídeo com a gente respondendo aqui exatamente a sua dúvida. Então, não se esquece. Deixa a dúvida aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque logo, logo vai sair o vídeo que você estava esperando e você vai acabar não vendo, porque você se esqueceu de inscrever o canal. Então, não se esquece disso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho